Então, por mais interessante que isso seja, como que isso se aplica ao que a gente está fazendo ali. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos pegar o nosso processo aqui. E vamos fazer o seguinte. Vamos criar um timer, chamar um timer.sleep de 3 segundos. E eu posso colocar um ponto vírgula aqui, para ter mais de um comando na mesma linha. Então, spawn. Cadê o processo? Apareceu o processo 185. Viu? Ele levou 3 segundos. Vamos de novo? 1, 2, 3. Apareceu. E se eu fizer assim? 1, 2, 3, 4, 5. São os processos que eu criei. Então, veja que cada processo aqui tem um PID diferente. 81, 89, 90, 92. Onde você tem eles, aqui é 88, 88 foi criado esse aqui, depois foi criado esse aqui, depois foi criado esse aqui. Deixa eu até diminuir um pouquinho essa letra aqui, para ele ficar encaixado de dinheiro. De novo. 3 segundos, 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 3 segundos. 4 segundos, 3 segundos, 4 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 segundos Confusão, clear, clear, ok, clear, ok, tudo bem, vamos pegar aqui, sim, clear, ok, isso, 3 segundos, 3 segundos, ok, vamos fazer assim, vou pegar um aqui de, minha tela pirou, parar aqui, só pegar esse comando aqui para não ter que ficar digitando ele todo de novo, jogo, joga aí para cá, ok, SPS, ok, ok, spawn, 3 segundos, 3 segundos, 3 segundos, vamos ver se consigo navegar aqui, vamos fazer um de 5 segundos, e logo em seguida vou fazer um de 3 segundos, o de 5,83 e o de 3,84, veja que o 84 pareceu primeiro aqui, porque como ele é de 3 segundos, ele é mais rápido que o de 5 segundos, o de 5 segundos veio depois, está certo? Então vamos lá, 5 segundos é 85, 3 segundos é 86, outro de 3 segundos é 87, 85, 86, 87. Vamos fazer assim ó, um de 5 segundos, e vamos fazer um de 1 segundo. Vamos esperar eles terminarem, vamos dar um clear, e vamos de novo ó, um de 5 segundos, outro de 1 segundo, outro de 1 segundo, outro de 1 segundo, olha que confusão, aí eu tenho aqui o 191, 190, 192, está certo? Então, vejam o que, o nosso timer está funcionando dentro de processos separados, e como eles estão em processos separados, eles vão, o spawn, o comando spawn, ele retorna imediatamente, ó, imediatamente, mas o processamento dele vai ser no tempo dele, então, ou seja, eu posso iniciar um novo processo e continuar a vida normal, como se eu estivesse chamando uma thread, para quem conhece aí outras linguagens, chama a thread e ela se vira para lá. Então, como é que eu vou aplicar isso aqui no nosso, no nosso programinha, para que ele não fique aqui ó, travado, esperando o meu, a requisição anterior, nós vamos usar o spawn, mas isso nós vamos ver no próximo vídeo, porque primeiro você tem que fazer o combinado, se inscrever, joinha, ligar sininho, compartilhar aqui o negócio, fazer um comentário, faz um comentário aí, o spawn, ou time, qualquer coisa, ok? A gente se vê depois.